Bom, já que não dá mais pra pedalar, porque a maré tá subindo já, eu demorei muito pra passar um obstáculo ali, né? Aí eu encontrei um lugarzinho aqui, não muito feio, não muito ruim, pra fazer uma barraca com aquela folha ali, ó, né? E aí, é isso aí! Né? 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 Obrigado.